Fala aí pessoal, beleza? Então, sorteio aqui lembrando a maratona ativa, skinzinha de 1 dolinho pra depositar no CSGO.net lá. Comenta aí no vídeo aí o que você achar que você deve comentar, deixa seu trade URL aí e... Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Então, mais um dia no CSGO.net, estamos com 50 dólares. E hoje eu vim aqui trazer um vídeo aqui especial de uma caixinha, acho que o inscrito pediu a fêmea. É 50 dólares que temos de saldo aí, então vamos fazer um vídeo com esse saldo aqui, beleza? Bem nice. Bora lá, amigo 32 está ativo, lembrando, eu não sei, acho que o formulário não saiu ainda no horário que esse vídeo vai sair, mas eu estou lançando ele hoje aí com um brindimento, ó, o piquediu ali que vai ser um vídeo exclusivo pra mostrar ele. Bora lá, 50 dolinho de fêmea, nosso objetivo é sair com um profit aqui. Pelo menos eu quero, pelo menos, mano, uma caixa imóvel eu quero dessa caixa aqui. Já começamos bem legal, uma memoir de 30 centavos, 12 centavos. Fêmea, dá profit pra gente aí, mano. Eu não gosto dessa caixa porque ela tem 4 Negev, uma caixa que tem 4 Negev de item azul, mano, já me dá nos nervos, tá ligado? Já me... Nossa, velho, tem, ó, profit, god, pago 4 vezes o valor de caixa. 4 Negev, tem uma Tech-9 horrível, uma 12 horrível e o resto é bom, o resto é tudo bom. Só que 4 Negev, uma Tech-9 horrível, uma 12 horrível, são 6 chances de dar, são 6 chances de você perder 100% do valor de abril. Aí eu já não tô, não gosto muito dessa caixa. Ó lá, só Negev, até agora. 2, tá, até travou a abertura, foi abertura rápida, lenta, não sei o que aconteceu. Mais 2, até agora estamos no prejuízo, estamos mais ou menos ali. Não no profit, não no prejuízo, agora estamos no prejuízo. Nossa, pode vir uma M9 Doppler em casa. E será que a gente vai saindo esse prejuízo mesmo, cara? Será que não vai vir nada de bom nessa caixa? Nossa, só Negev, mano. É bom vender até, sempre que eu pediu pra ver que essa caixa não compensa, né? Sinceramente, pra mim essa caixa não compensa só pra ela ter 4 Negev, cara. Se eu entrar numa caixa, as 4 primeiras skins pra Negev eu não abro. Simples assim, cara. Pode ter 300 facas depois, mas eu não abro nem ferrando, cara. Ó, uma Sirex, 7 dólar. 7 dólar. Quase 8. Temos ali já garantido uns 20 dólar. É. Mas a gente já gastou 40, então eu tô no prejuízo. Então 35, né? Man War. Podia vir uma Simove, uma Imperatriz, uma Leonor. Qualquer uma dessas 3 aqui, ó. E além de a gente não profite. Aqui é uma. E falei a Simove, falei a Imperatriz. Apareceu duas vezes a Imperatriz, uma vez a Simove. E terminou uma Negev, claro. Uma Comicho aqui. Uma Blaze, né, mano? A Blaze seria estouro. Essa 5-7 é bonitinha também. Pode vir 10 dólar, pode vir 2 dólar. E Negev. Ainda vai fazer um contrato com 10 Negev, se paga. Mais do que 10. Negev. Negev? Negev nada. Mano, eu vou tentar... Vou tentar... É... O que fala? Ao contrário. Negev, por isso que eu lembro. Eu quero uma Negev. Pensamento inverso, reverso. Quem quer? Especi o nome. Tá caindo no avião aqui, ó. Passando no avião aqui. Caí no avião, caramba. Tá passando no avião aqui. Caí no avião, foi foda. Eu quero uma... Hum, faltou 30 centavos pra ver. E a Fenia vai ser reprovada. Fenia, eu quero uma Negev. Me dá uma Negev de 100 dólar ou você vai ser reprovada. Maneguev. Então, guys. A caixa Fenia não passou no testando caixas. De 50 dólar ficamos com 28. Sendo... Esses 28 a gente deve ter uns... 2 dólar. Não. Em 2 dólar a gente tem uns 4 dólares de Negev. Quase 5 dólares de Negev aqui. Tem 5 dólares de Negev. Vamos fazer um contratão. 5 dólares de Negev. E veio pra gente. Tá bom. É. Pelo menos a gente não terminou com uma Negev, né, cara? Com 5 Negev, né, cara? 1 em 28. E veio pra gente. Não, 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 não. Não quero isso, né, velho. 1 em 5, velho. É o preço da Bingo, né? É o... Ó. Exatamente. Isso é um sinal. Um sinal que eu venho uma faca. Uma Get. Get. Zona. Safari. Mexe. Ou não. É um sinal que não vai vir nada. Melhor um sinal. Beleza, guys. Terminamos no prejuízo, então, na caixinha aí da... 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 Fenia não compensa essa caixa aí, então. Beleza. Ah... Como o escrito pediu. Tem caixas muito melhores aí no site. Então é isso, guys. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva. Até a próxima. Eu fui. Utilize o Amigo 32. Boa sorte na maratona.